Clássico é clássico, sempre de escutar. Mas esse é o clássico da paz. Uma paz que tanto faltou na capital cearense no sábado. Mas esteve presente ao menos nas arquibancadas da Arena Castelão. Deve ter união, a gente precisa de paz. Agora, dentro das quatro linhas, a coisa não pode ser tão pacífica assim, né? O Ceará começou com mais posse de bola. Mas foi o Ferrão que abriu o placar na Arena Castelão. Olha aí, na cobrança de falta de Diego Silva, Valdo Bacabal de cabeça, botou pra dentro e partiu pro abraço, pras dancinhas e pros agradecimentos. Família, amo vocês, tamo junto. Quando o Ceará finalizava, esbarrava com o Bruno Colasso inspirado. Nessa cobrança de falta de Pio, Bruno Colasso faz outro milagre. Mas uma hora não ia dar pro Bruno, não. Juninho roubou a bola, cruzou e Arthur não desperdiçou e deixou tudo igual na Arena Castelão. No segundo tempo, lance perigoso logo no primeiro minuto. Leandro Silva cabeceia, mas manda a bola pra fora. O Alve Negro continuava pressionando. E apesar da concentração de Pio na cobrança de falta, a chance era desperdiçada. Ricardinho finalizou com perigo, mas a bola não entrou. Apesar das oportunidades criadas e da pressão dos dois lados, o Clássico da Paz foi pacífico até demais. E isso se refletiu muito bem no placar. Tudo igual aqui na Arena Castelão. O Pio não conseguiu fazer aquele gol de bola parada que o torcedor Alve Negro tanto queria. Mas tava tudo na paz, mesmo assim. O principal do jogo, né, que é o gol, que é o resultado da vitória. Infelizmente não veio. Tentamos de todas as formas. A oportunidade não faltou. Falta cá, prestar mais. Vai ser assim a tônica do Campeonato Cearense. As equipes vindo fechada contra nós, jogando pra uma bola parada ou outra. A gente tem que ter mais atenção e não dar essa situação pra ele sair na frente do placar. O time dele vem no propósito de querer marcar no nosso campo. Então o professor armou um esquema pra gente defender e sair no contra-ataque, como o Floresta fez. Então em alguma jogada a gente foi infeliz em não poder marcar o segundo. Um resultado que não foi o ideal pras duas equipes. Mas pro atual cenário não foi tão ruim assim. O resultado não, mas a performance sim. Que os jogadores fizeram um jogo, na verdade hoje, muito acima do que nós apresentamos, até pelas condições, né. O empate favorece esse grupo. Porque esse grupo vem de um grupo, uma derrota de 4x1. Quando você vem de 4x1, é evidente que você tá com uma pressão muito grande, né. Num sábado com clima chuvoso, ficou assim ó, tudo na mais perfeita paz na Arena Castelão.